A pesquisa que envolveu as mulheres florais solteiras e que não são mães, foi, na verdade, uma pesquisa, um projeto que eu desenvolvi junto com uma aluna de iniciação científica. Então, a gente desenvolveu esse projeto, que saiu um artigo intitulado Mulheres Rorais Nordestinas e Desviantes, um estudo sobre quebra de 10 expectativas de gênero no meio rural. Então, esse artigo foi o resultado dessa, foi uma parte do resultado dessa pesquisa. A gente entrevistou 10 mulheres aqui no Sertão Pernambucano. Participaram mulheres do Sertão Pernambucano, mulheres de municípios interioranos de Alagoas e da Paraíba também. Teve a participação de mulheres desses três estados. Então, o nosso objetivo era justamente dar visibilidade a essas mulheres que percorreram um outro caminho nas suas vidas, não se tornando mães e nem esposas dentro de uma relação heteronormativa. Então, foi muito interessante essa pesquisa. Eu acho que para elas também, porque elas nunca tinham falado sobre esse assunto. Então, eram mulheres que estavam inseridas em espaços de participação, seja em movimento de mulheres trabalhadoras rurais ou em associações de moradores ou mulheres também que participam de sindicatos. Elas costumavam até já, algumas já tinham participado de pesquisas, mas sempre sobre outros temas, o que envolvesse a questão de política pública ou questão de produção, mesmo agrícola, outros temas, mas esse muitas delas nunca tinham falado a respeito. Então, estava sendo uma novidade para elas também, além de um tema novo para a gente também, porque mesmo a literatura nessa área que envolve mulheres e ruralidades não aborda muito esses temas mais subjetivos. Algumas mulheres nos falavam, porque a nossa pergunta era o que te levou não seguir o caminho da maternidade ou não se casar, quais foram os motivos? A gente teve alguns motivos diversos, mas que todos levavam para a questão de uma subversão dessa norma de gênero. Então, as mulheres falavam que elas, uma vez que elas acompanhavam a vida das suas avós, das suas mães, como donas de casa, como responsáveis, muitas vezes as únicas responsáveis pelas tarefas domésticas e de cuidado da família, elas não queriam aquela vida, aquele destino para elas. Então, algumas mulheres nos relataram que queriam estudar, que queriam trabalhar fora de casa. Teve um depoimento muito interessante que uma participante dizia assim, Deus não me trouxe para a terra para eu ter uma vidinha com uma familhinha. Então, ela disse, a minha missão na terra é muito mais ampla para as pessoas. E essa mulher, ela é uma mulher muito atuante no sindicato do município dela. Ela é uma mulher política, inclusive que também já pleiteou cargos políticos dentro da política institucional, não foi eleita, mas ela se vê nessa missão e não restrita as tarefas domésticas e de cuidado dentro do núcleo familiar. E outras mulheres diziam que não tinham vocação para ser mãe. Ou teve um outro relato muito interessante também, de uma participante que dizia assim, Os homens, eles procuravam mulheres que tinham posse, que tinham terras. E a minha família demorou muito para adquirir um pedaço de terra. E eu não queria dividir aquele pedaço de terra que foi tão suado, que foi fruto de muito trabalho meu e dos meus pais, com uma outra pessoa. Então, tem essa questão também da terra, nesse sentido que é inusitado, porque as mulheres, em sua maioria, comparando aos homens, elas são as que menos têm titularidade da terra. Então, essa mulher que já tinha uma vida dentro de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica e a questão do acesso à terra, que é algo central para as populações do campo, ela pensou nesse sentido, que também, no caso, envolvia bens materiais. Mas, assim, na maioria, os relatos eram eu não quero reproduzir essa lógica de uma vida de mulher, esposa e mãe. Eu quero um outro destino para mim. Os relatos iam muito nesse sentido. E aí, por isso, a gente também utilizou as capitorias sociológicas de desfio e de estigma, porque são mulheres também que passam a ser estigmatizadas na sua comunidade, na sociedade, porque se elas não são casadas e não têm mãe, e não são mães, tem algum problema. Então, mulheres que eram chamadas de... Aqui tem uma expressão que se usa para as mulheres que não casaram, que é moça véia, que é aquela mulher que ficou... Que os anos se passaram e que ela continua vinte. Então, ela é moça véia. E elas falavam também que tem uma outra expressão, no caso, se a mulher já namorou com alguém, tudo é puta véia. Porque quer dizer que ela não é mais vítima, mas continua solteira. Então, assim, são expressões que elas nos relatavam de uma forma, assim, levando na brincadeira. Algumas, outras falavam com plena consciência que são expressões estigmatizantes. Ou, então, que ficou para a titia, que ficou para a tia. São mulheres que carregam esse estigma de que elas não desenvolveram o seu papel da maternidade, que é da reprodução, que é muito forte também. Algumas mulheres relataram processos de depressão até. Uma das nossas interlocutoras falou que esteve num processo de depressão ela e a irmã, porque as duas não casaram. E elas sofriam esse estigma no município onde elas vivem. Por outro lado, elas relatavam também... A gente percebeu que mesmo diante desse estigma, desses xingamentos até algumas vezes, elas relatavam que a sensação de liberdade, de poder fazer o que quiser, sem ter que pedir autorização para marido, era algo que elas prezavam muito. Isso também foi relatado para a gente e que colocavam elas numa condição de construção de autonomia e liberdade, justamente por essa questão delas não estarem nesse sistema, nessa relação heteronormativa de um casamento tradicional que carrega todas as opressões que nós sabemos e, principalmente, quando a gente fala de famílias em um território rural, no território nordestino, que tem várias culturas nesse território também, ela ainda é muito machista. Então, as mulheres se colocavam nessa situação também de... Sou moça véia, sim, mas sou livre.